E aí todos, como vai a vida? Continuando a nossa série de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eu não sei que número é essa parte, mas eu espero que essa seja o final. Bom, vamos ver aqui, tem que ser uma interessante a usar. Essa aqui é porque eu gosto. A lente da verdade. Como podem ver, eu estou bem equipado para a batalha final. Como é que eu gosto de ficar usando escudo, tem esse detalhe. Mas eu vou ficar com a espada. Para ir até onde eu sei dar o dobro da minha arma normal. E vamos logo em direção ao castelo. Tudo bem que o castelo é bem pertinho, então dá para ir conversando com vocês. Ai, ai. Depois de muito tempo, finalmente terminar essa série aqui. Eu acabei enrolando bastante, fazendo a pesquisa, andando para o mapa. Para ver alguns outros objetivos, mas é porque eu estou gravando isso aqui em dezembro. E em dezembro acaba sendo um período que eu não consigo gravar tanto vídeo. Só por isso, eu acabei preferindo enrolar mais no Zelda do que começar uma outra série. Citar que não está tão caótico quanto antes aqui. Estou sendo que agora eu posso atravessar... É... É realmente aqui. É um sábio. Pronto, pode bem ouvir. É Raul, o sábio. Nós seis usaremos nosso poder para criar uma ponte para o castelo onde Ganador vive. O castelo, que é conhecido por Torre de Ganon. É protegido por seis barreiras malignas. Derrube as barreiras e salve a princesa Zelda. Eu ia em direção a outro lugar trancado, mas aparentemente é lá que eu tenho que usar as... O item que eu vou conseguir aqui, na Dungeon, para liberar a última grande fada. E sim, eu vou fazer isso. Não tem como não, gente. O bom de usar a próxima fada é bom demais para eu deixar de lado. Vamos lá, cruzamos aqui a ponte. Arco-íris. E iniciamos o interior do castelo de Ganon. Vou pôr bastante fogo. Inimigos extremamente chatos. Né? Muito bem recebido. Será que eu posso simplesmente bloquear com o escudo? Aí, ó. Mas não adianta porque depois vão continuar disparando. Então, a gente passa pela porta. Nossa! Um lugarzinho grande é esse, hein? Vou tomar até uma água. Esse aí é o símbolo do Tempo do Espírito. Será que tem outras portas com símbolos parecidos? Possivelmente. Vou dar uma olhada. É, aquele é o da floresta. Vamos fazer uma olhada que eu fiz. Começar a pegada floresta, então. Tá. Seguramente eu tenho que acender essas tochas. Nossa! Um hit! Eu sei, da espada. Vamos ver. Primeiro baú de todos. Ok, coloquei azul. Tá, eu consegui nós, Deco. Vamos lá. Aparentemente quer que eu atere fogo aqui. Obviamente, eu tenho que usar a flecha de fogo. Então, é... Eu acho que é obrigatório eu acabar coletando ela. A mente que tem alguma outra forma. Deixa eu não salvar. O que importa é que ele tá tão recado, porque daquela distância ele tava meio confuso. Pode ser também usar a magia de fogo, porque já acende as quadras de uma só vez. Mas eu acho que não vai ter alcance pra última. Deixa eu só ver o gasto de mana. Isso aqui é 2, isso aqui é 6. É, no caso eu saio economizando. Estou pensando bem, deixa esse aqui embaixo. Ok, eu tenho que gastar 8 aqui. Aí eu posso gastar 6 e já acendei as 4 de uma só vez. Também já vou fazer o teste pra ver se acende aqui, que tá mais longe. Talvez eu estivesse um pouquinho mais próximo. Mas vamos lá. Pegar a flecha de fogo. Tá aí. Talvez, ó, mais ou menos aqui. Pega pra sair de tudo, só com a magia. Deixa eu desequipar os dois, porque aparentemente eu vou realmente precisar de mana. Então é bom economizar o recurso. Mas acho que eu não vi qual a posição pra restaurar a mana. Nossa, eu vou ter que... Dar as botas. Nossa, esse aqui vai ser bem chato. Não é que eu tô apertando toda hora pra salvar. Aí, ó, eu já comecei bem. Comecei nem saindo do primeiro. Pera aí. A nave indicou alguma coisa. Não vai ter uma pedra do tempo exatamente aqui. É, aí é só eu ter acionado essa pedra do tempo que ele ficava um pouco mais seguro. Ou bem mais seguro. Detalhe que quando eu cargo eu falo instantâneo, então eu tenho que coletar tudo de novo. Tá? Opa! Ah! Pior que não deu altura. Estavam a... Inclusive, dar toda a volta. Pronto. O que isso aqui fez? Não sei. Detalhe que ele não subiu. Ah tá, desapareceu um pilar. Ah, esse pilar vai me ajudar bastante. Pera aí, ele já tava me empurrando. Eu não tava ouvindo a som do ventilador aí. Aí eu achei que não tava me empurrando. Aí eu consegui subir, é o que importa. Calma. Pronto. Aqui é exatamente a parte central. Não tem como eu me livrar, infelizmente. Ah... Então... O problema é que vai ficar me atrapalhando. Tá, ângulo. Vamos lá, corre. Vai! Mais um ventilador. Defesa. Ok, eu já tô fora da Wacance. Ótimo. Isso aqui é tipo... O segundo desafio, porque o primeiro foi das flechas. No caso do fogo. Aí eu usei a flecha de fogo. Tá, vamos lá. Assim que ele parar, eu vou. É aqui, ó. Eu não quero pegar o último e falhar e ter que fazer tudo de novo. Também que eu acho que assim que eu pegar o último tá encerrado e ponto. De qualquer forma. Cheguei. Cuidado por virar automaticamente. Qual é o próximo desafio? Não, aparentemente eu já cheguei aonde tinha que chegar. Arrei aqui pra volta. Pra ficar mais confortável. Beleza, coração. Aqui. Mana, ótimo. Então, a nave não fala nada, a gente parte pra biote... Não tem que ser. É o gancho? Ah, eu não consigo bater. É a música da Zelda? Será que tem alguma coisa apagaçada e eu tenho que atirar? Será que eu tenho que atirar? Ah, a flecha de luz. É, acho que vai ser isso. Ah, flechinha de luz. Vamos lá. Aqui mesmo. Chegou. Aqui nessa parte central. Era a mesma. Bom, já fui o primeiro. A barreira da floresta acabou. Rápido, garoto. Beleza. Tá, então vamos avançar. Eu vou tentar fazer na hora em que eu fiz os templos. Eu quero ir no de fogo. Esse aqui é o da água. Cadê o de fogo? Eu quero fazer ele. Com certeza o último que eu fizer vai me dar o item que eu preciso. E aí eu saio e vim pro cara pra passar a final. Tinha uma parede exatamente igual a essa. É o que eu lembro. Pegar? É, deitar que não vai nem pegar ali. Ah, ali está o de fogo. Então, vamos nessa. Na verdade, você já dita. Eu tenho algum mapa aqui também? Não. Então, é isso. Tem mapa e tem bússola. Eu já estou arrependido de ter vindo de fogo. Não fala que isso aqui está caindo. É. Esse aqui permite ser bem chato. Nossa, ainda tem as cadeiras. Pula. É bom que se eu ir meio em diagonal assim, que eu consigo passar pelos pontos de pulo. Ah, vamos lá. Tem que ir em direção aqui a ele. Talvez eu precise da bota. Deitar que eu já vi o gancho. Opa. Eu vou reequipar então o gancho. Já está vendo que está certo. Bota por enquanto eu não sei se eu vou precisar. Com certeza. Nossa, estou muito na ponta. Deixa eu tentar com a bota. Vamos ver se ela me ajuda. Ah, ela já me ganhou um tempinho ali. Ah, volta. Beleza. Ela quase me atrapalou no caso. Vamos ver. Eu tenho que pegar agora aquele. Vamos ver se com a bota vai. Se com a bota, foi. Ah. Pronto. Pronto. Morreu. Aqui não está descendo não. Evidentemente não. Só que o outro está meio longe. Eu já tenho que acionar o botão em algum lugar. Talvez tenha uma pedra do tempo ali. Tantas possibilidades. Volto. Subiu. Ah, no caso nada. Deve estar realmente para fazer o de fogo agora. Eu estou realmente achando que eu vou conseguir o item mesmo. Para me livrar disso aqui e poder seguir. Ah, então vamos voltar e fazer outro. Ah, vou passar pelo lado. Agora que a nave aparece, né? Então isso já deu uma indicativa que não dá para fazer tudo em ordem. Além de outro pequeno detalhe que eu não consigo. Eu vou conseguir, no caso, o item para mim. Viver aqui as pedras em outro lugar. De qualquer forma eu vou mudar água. Que foi o seguinte. Aí para o exterior ou do fogo que eu fiz. Mas vou até produzir. Ah, tá. Bom, a coisa mais óbvia. Eu vou precisar de um dos portes. Aqui. Ah, o coração. Aí dois ritos. Opa. Estou utilizando. Será que eu estou com a bota de baixo atração e o mapa de gelo? Eu acho que não está uma boa combinação isso aqui. Ah, de qualquer forma. Eu faço aqui. Ah, como eu vou ter que usar um dos potes. Pegar isso mais na ponta mesmo. Quebrar o gelo. Eu acho que eu vou ficar full life porque é fada. Aí o último é o que? O último é o bardilha. Por que não? Ainda bem que eu atonei ele antes de usar a fada. Vamos lá. Life. Dava até vontade de deixar isso aqui porque eu ia ser um dos últimos. Só porque eu tenho que usar uma fada. Aí talvez eu usava no meio da dungeon e já ficava com o pote vazio. Tá. Agora só derretei aqui. E o primeiro desafio foi. Vou ter que fazer o segundo. Pelo menos esse foi o padrão do primeiro mapa. E aí eu acredito que todos vão seguir eles. Já pensou um ou outro vai ter o terceiro, o quarto. Ah, tá. Você tem dois minutos. Resolve aí. Boa sorte. Tá. Empurro o gelo. Realmente. Onde é que está o buraco? Segundamente. É realmente aqui o buraco. Ah. Ah, tá. No lugar alto. Ah, eu vou precisar de mais um. Ah, sobe. Eu vou realmente precisar de mais um fogo. Então é bom já ir carregando ele. Corta, pega fogo. Vinho. Nada como ter fogo em pote. Agora aqui é tentar resolver. Então, será que é empurrando mesmo? Eu vou analisar. Eu tenho que chegar aqui. Para chegar aqui. Hum, eu não sei. Simplesmente, não sei. Eu vou empurrar esse daqui primeiro. Tentar não ir pelo óbvio inicialmente. Opa. Pode ter subido. Descer. 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 Eu estou querendo você empurre. Pronto. Agora foi. Aí, nisso. Eu consigo passar esse aqui por cima. Vou ainda ficar segurando para frente. Tá pronto. Agora eu vejo aqui. Então. Pronto. Vou tentar que tem mais um pote. A gente expressa nosso ódio à cerâmica. Pegar uma fada. Eu estou quase full life. Só que quase full life quer dizer que eu não estou full life. De qualquer forma, aqui está resolvido. E o que eu disse? É só não fazer o tão óbvio que foi assim. Vamos então. Acionando aqui. O botão parece que está enferrujado. Então, talvez eu tenha que usar o martelo. Deixa eu analisar melhor ele. Tem ele que está enferrujado. Tem que ir para o martelo. E aí. Esse mundo desafio da água já foi. É que no caso, está mais para o do gelo. De qualquer forma. Vamos passar aqui. Fazer o básico. Tá. Mana. O outro. Fida. A flecha de luz. Vamos pegar agora direitinho. E... Tadam. A barreira da água acabou. Rápido. Vamos pegar. Tá. Vamos em direção ao outro agora. Agora, já que é impossível fazer do fogo, vamos para dar sombras. Vamos lá. É, claro que seria com chão invisível, por que não? É, também foi onde você garante da verdade, faz só sentido isso. Aí você descobre que não é chão invisível, é simplesmente, não tem chão, acabou. Tá, a nave indicando a Pedra do Tempo. Não. Tá, aparentemente vai ser um caminho, com Pedras do Tempo. Ou seja, é só um pouco pior que o chão invisível. Tá, vou certeza que eu não chego ali. A detalhe é que eu vou só usar o gancho para voltar, seja lá como eu tenho que resolver isso. Eu vou me arrepender, vamos descobrir. Eu tô achando que é o meu chão que vai sumir, ao invés de fazer mais caminho. Não, essa pedra aqui se segurou, então não me arrependi tanto. Ô, câmera. Aí, valeu. Tá, mas é só ali mesmo? Não dá o alcance. Na verdade, eu posso usar o gancho. Talvez eu tenha que ir fazendo isso com o gancho também. Tá, gancho. O problema é que é aquilo, assim que eu abri esse baú, eu não volto. Tá, tá indicando o inimigo. O pior é que é golpe de espada, esse é o problema. Eu não chego tão longe. O pior é que o tiro do arco de flecha de luz funciona. O pior é que vai ser muito ruim, porque não fica na mira. Vou tentar com o arco normal, então. Tá. Pelo menos aqui. Então? Ah, você matou o inimigo, grande coisa. Agora? Eu acertei. Não comprei ainda a vontade que eu tô de abrir esse baú. O mais que eu fiz foi remover a pedra do tempo que fica ali. Vai tocar a musiquinha feliz, tipo, não faz sentido. Isso aqui já tá mais complicado, que nem o tempo das sombras. Tá, o problema é que só apareceu essa pedra em específico. Eu vou tentar retornar e deixar as três aparecendo. O problema é que assim, se eu morro, o inimigo some também. Caso o inimigo volta. Se eu morresse, seria prático. No caso agora, ela tá meio desadinho, porque aparece dois e o mais uma ponta some. Mas se eu toco aqui, não adianta. Então, deixa eu cruzar pro outro lado. Então, vou fazer a música só pra ficar. É a última pedra. Esse daqui é, ó. Apareceu ela. Tá, agora... Esse daqui eu não sei aonde ir. Tá, eu tô vendo. Eu odeio aquele inimigo. Ele tá fora do alcance também, então não é isso. Eu acho que eu tenho que chegar do outro lado. Eu acho que eu tenho que simplesmente acender aquilo. O que se demonstra é que você é obrigado a ter a flecha de fogo. Ah, tá. Olha esse caminho. Tá. Boninho. Pronto. Agora essa coisa aqui. Deixa eu evitar mesmo. Ah, eu cheguei mais longe que eu consegui. Hum, eu acho que eu tenho que achar o botão que tá ali embaixo. Tá, mas agora, como é que eu volto? Por causa eu tenho que chegar ali. Ah, tá indicando alguma coisa? Tem chão invisível. É. Eu fechava esse chão aí, mas ele tem. Ele existe. Eu quero que eu vou ter que usar o martelo. Por que eu não usarei o martelo? Ah, no de baixo, por enquanto. Eu acho que eu vou ter que voltar. Ah, eu abri o caminho, no caso. É, tem um chão invisível pro outro. Aí, então o que que o outro lado faz? Eu acho que é pra subir esse pilar aqui. É, só que eu vou ter que chegar meio que me jogando. É, baú. Ah, né? Por que não? Eu já tinha que deixar um baú pra trás. E agora, assim que eu sair dessa área, eu vou voltar. E era só pra pegar aquele baú. Pronto? O que foi a grande recompensa desse baú? Será que é o que eu tô pensando? Um item especial pra conferir aquelas pedras gigantes? A resposta é... Isso mesmo. Você achou as luvas douradas. Se eu disse que... A voz zodíaco no mente... O fogo claramente é melhor que prata. É, aí se fosse luvas de bronze, seria a melhor de todas. De qualquer forma... Eu tô ligado que era só o caminho. Eu aqui até espero antes de usar o gancho, mas não. Opa! É claro que eu pisei bem na pontinha. E eu vou voltar do início. Eu disse que ia voltar do início? Pior que assim, se eu caio, eu volto todo o caminho. Talvez dê pra fazer isso aqui andando. Não tá tão longe assim. Mas... Uau! É só a Rupia. De qualquer forma, de qualquer forma. Vou precisar da flecha de fogo. Dá pra equipar o arco normal? Não. É um ou outro. Eu queria me livrar do inimigo. Então vamos lá, seguindo. Vou pro baixo. Vou pro aqui mesmo. Passar pra esse inimigo daqui agora. Será que acontece alguma coisa e eu derroto ele? Eu não sei. E... Eu não tô com vontade de descobrir. Tá, pronto. Talvez aconteça e talvez seja... Algo bom, tipo... Mapa, bússola. Só que... Como não mostrou nenhum tipo de mapa. Tá, isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é pra fazer o caminho de volta, aparentemente. Tá, de qualquer forma. Vamos lá. Dentro das sombras. No caso, o desafio das sombras. Completo. Será que deu até uma poção de manda maior? Tá, flash in the Luz. Virou direitinho. Agora eu posso realmente fazer o desafio do fogo. Mas antes eu vou sair do templo e mostrar a última grande fada que temos. A barreira de sombras acabou. Garoto, salve a princesa. Eu não lembro o que eu tava fazendo a voz da Impa. Tem que admitir isso a vocês. Mas eu não lembro a voz de nenhum como eu tava fazendo. Tô improvisando de novo elas. De qualquer forma, vamos então sair do lugar. Eu tenho que terminar esse PC. Prontinho. A porta de entrada agora. Lembrando que eu já fiz a floresta, água e sombras. Eu vou fazer espírito. O fogo vai ser o último. E entre o espírito e o fogo tinha mais um que eu esqueci. Qual que era? Cadê? Ok, vai ser o da luz pelo jeito. Então, não. É justo deixar o da luz por último. Esse é especial, né? Ah, falou aí. Tô indo embora. Olá. Eu preciso encontrar a última grande fada. O Upgrade Devo é bom demais pra se deixar passar. Eu já disse isso algumas vezes. Eu acho que só duas. Então, eu vou falar mais uma vez pra serem três. O Upgrade Devo é bom demais pra se deixar passar. De qualquer forma, de qualquer forma. Também me ligar dessas pedras daqui, porque estão no caminho. Eu perguntei um tempinho, mas... Eu perguntei um tempinho, mas... Eu vou me exercitando. E realmente não são pedras no caminho. Ah, erga esse último. Essa aqui a gente não erga, e essa aqui a gente quebra a base do martelo. Então... Então... Pego. Pronto. Agora... A última. Última. Nossa. Tem um pouquinho forte, hein? Ah, a última fonte da grande fada. Eu admito, se não fosse... A pesquisa, eu não sabia que é uma grande fada aqui. E se eu não soubesse que é uma grande fada, eu não teria vindo. De qualquer forma... De qualquer forma... Eu sou a grande fada da bravura. Eu vou elevar o seu poder defensivo. Receba-o agora. O poder defensivo. seu poder defensivo foi melhorado, os danos infligidos por inimigos serão reduzidos pela metade. Quando as batalhas o deixarem cansado, volte a me visitar. E agora vocês entenderam porque eu queria vir aqui né? Ou seja, eu tomo metade do dano, estou muito mais tanque agora. O detalhe é que a pedra ficou ali no cantinho, atravessando a parede. Ali tinha uma escura, é bom avisar isso a vocês, só que eu já coloquei ele. É verdade, faltam uns 30 e poucos escuras para conseguir tudo. Futuramente eu poderia fazer a série de novo do Zelda Acarina of Time, só que pesquisando, e no detonato fielmente. E aí eu faria a versão detonato, mas agora foi a versão jogando pela primeira vez. Mas eu vou deixar para fazer isso possivelmente quando eu ter um PC melhor. Aí eu pelo menos jogo sem lagar, ele me ajuda bastante. De qualquer forma, de qualquer forma. Vamos para o espírito agora, que está aqui ao lado. Ah, legal né? Ah, eu tenho que resolver esse puzzle mais ou menos, ou não né? Ah, coletou. Passou reto. É, isso aqui não tem como não, tem que empurrar. Só para garantir. Ok. Pega, puxa. Está liberando espaço para eu conseguir seguir ali. Ai. Por que não, né? Por que ele não me peguei a impressão de mim? Eu não acredito que eu desviei. Duas vezes ainda. Ah. É, eu virei ali só para garantir. De qualquer forma, passou. Ah, mesma coisa. Ah, então puxa. Puxa. Mais perto que eu puxar de lado? Talvez. Agora já foi. Espera aí, tem mais? Deixei de minhar. É. Então. Está focado? Não adiantou. Foto. Ok. Não é tão previsível assim. Busca do tempo. Então. Apareça a pedra do tempo. Acho que é só um desafio. Espera aí. Não funcionou. É... Será então... Martelo? Talvez pode ser a bomba também. Não. Então. Também não. A NAB nunca da rica. Isso não me ajuda nunca. Vou ficar um pouquinho mais avastado. Tentar de novo. Não mesmo. Será que eu tenho que colocar uma estátua aqui? Ah, essa aqui é a estátua mais fácil de ser colocada. Ah, é. Eu estou com uma mega força. Você ainda puxa isso aqui. Tanta dificuldade assim. Não dá para me arrumar umas voltas aí. Para eu ter uma mega força nas pernas. Vamos lá. colocar a estátua perfeitamente no meio. Não resolver aí. Eu não sei mesmo o que fazer. Talvez seja algo até no teto. É. 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 Exatamente isso. É algo no teto. É. É. Exatamente isso. É algo no teto. Ok. Hum. Eu acertei isso aqui. O outro está meio longe. Não vai dar. Ah, legal. Vou ter que usar esse negócio. Deixa eu ver. É pelo teto. Seja mais ou menos aqui. Ficar mais próximo à parede. Será que o máximo que eu consigo carregar disso aqui é 50? Ok. Vamos lá. Não sei por que a câmera sobe. Ah, eu errei. Vai ter que ser exatamente no meio. Então, a câmera fazer isso não me ajuda, tá? De qualquer forma, eu consegui. Ah, deixa eu desequipar já. Deixa eu pegar minha adianta e colocar a faixa de droga também. O martelo. Então, eu consegui dar a volta. Ah, tá. Agora vou ter que usar o escudo, aparentemente. Agora, de onde vem a fonte de luz? Vou analisar. Se não é uma boa fonte de luz. Vou acercar novamente no site diferente. Eu acho que eu tenho que estourar ali em cima com essa bomba aqui também. Vamos ver. Não. Vamos botar em formato de teia, pode ser a faixa de fogo. Aqui não faz diferença que eu vou acionar tudo de qualquer jeito. Ah, tá. Um hit. Eu gostei muito dessa espada. Opa. O problema é que agora é desequipar ela. E no outro. Isso mesmo. Então. Ah, eu errei. Calma. Ela vai descer. Ok. Talvez não. Vamos lá. Aí. Agora acertei. O dinheiro. E eu tiver a capacidade de deixar exatamente o último. Tendo o objetivo. Ah. Acho que vão ter três desafios nesse aqui. Qualquer forma. Fecha de luz. Deixou essa aqui. Porque. Sabe, né. E ó. Não veio nada muito valioso. Só a mana. A barreira de espíritos acabou rápido, garoto. Se a onda. Será que na versão em inglês, todos estão com o mesmo diálogo? Só que é que está dando muito importância ser Ctrl C e Ctrl V. Com exceção do nome em destaque. Bom! Eu vou pudo fogo agora e eu vou deixar esse aqui por último. O fogo a gente já sabe foi o primeiro desafio, então eu já vou me adiantar. equipar aqui e equipar as botas, não sei se as botas vão ser tão úteis assim, mas é bom ter as equipadas a gente vai avançando, pegando o negro no desafio de fogo é o desafio do fogo, e eu já fiz aquelas tentativas, talvez eu corte do vídeo, não sei volta, pronto, avançando, tudo que eu tenho que fazer é subir, cuidado com o fogo, cuidado que eu fui acompanhando o fogo, avança aqui, antes de pegar aquele dali eu já vou direto para o outro, é aqui, alto, é tão útil agora, tem o dobro de defesa deixa eu adivinhar, isso aqui que vai fazer o caminho olha ela é que realmente foi a pedra que fez o caminho deixa eu já pegar mais um coração opa ok, ele me evitou ela é minha pronto aproveitar aqui a vida humana e pegar, por que não, né pronto desafio completo opa cara, por que essa meia curva não deu certo vou correr tá, de qualquer forma, de qualquer forma, ainda bem que eu deixei aqui para o ultimo hoje não é só inimigos que tiram metade da vida, até mortos do cenário começando a pegar metade que por mim é ótimo tá, é só pegar direitinho agora e vamos para o segundo desafio de fogo salva um ar ah não, desafio de fogo é só esse então, ok, né do espírito foi um, três desafios e o ultimo fogo foi só um, para compensar a equipe aqui vou martelo, por que sempre está do lado vamos lá a barriga do fogo acabou rápido, brother aqui já teve uma diferença a gente chamar de garoto, me chamou de irmão é uma diferença mínima, mas é uma diferença legal e agora, o último desafio que é o da luz aqui não teve uma dungeon sendo o tempo do espírito é, o tempo do espírito teve não teve uma dungeon sendo o tempo da luz a gente só faz o desafio mesmo é eu estou tão forte, mesmo assim eu tenho dificuldade de arrastar aquelas status ele está invisível, a amarela normalmente tem que indicar inimigo ah, deixa eu ver, o gancho inicialmente, isso aqui eu disse eu disse pega aí vou resolver ou não, né porseguinho 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 é simplesmente isso, os inimigos estão invisíveis é claro o meu objetivo é esse daí é meio óbvio e todos os outros bambus a questão será que tem muitos amarela será que todos são amarela será que mais algum dia ele tem chave é claro que eu vou abrir tudo só para mostrar é isso aqui me deu coração esse foi a madilha até isso aí está dando metade do dano é tudo está me dando metade do dano é tudo está me dando metade do dano está muito bom tá, próximo é tipo item e a madilha item e a madilha então isso aqui é item é no caso flechas e esse aqui também é a madilha eu disse agora perdi meio coração de vida óbvio aparentemente só vai dizer que a porta está trancada ah deve ser aqui parede falsa talvez então parede falso e aí é não sei o que fazer é não sei o que fazer é é é é é é eu não estou vendo assim Bruno Shaw então mais alto não a dúvida e também normalmente quando aparece na terra para tocar música é sempre da Zelda é é foi mais um bug do chão que me atrapalou porque eu não estava vendo nada Ah, legal. Um minuto. Noto. Aqui. Avançando. Pegar do meio. Esse daqui. Espera aí, como é que eu vou fazer para subir? Agora eu não vou ficar alinhada. Espera que apareça. Mais um. Ah, é sério. Como é que eu vou subir? Eu tenho que atirar com o gancho? Vou apagar a ti. É, nem invisível estava. Pronto. Aberto. Tudinho. Ah. Acertou. Esse está invisível. Oh, não está não. Ah, ela tem uma mão. Pronto. Está lá, sem dinheiro. Aparente falsa. Não estava percebendo. Agora sim, é um real. O que é que eu vou fazer? Ah, eu vou pegar a mana. Vamos lá, flecha de luz. Eu precisava usar a flecha de luz na batalha final. Nossa. De alguma forma, eu consegui regenerar a mana no meio da luta. A barriga de luz acabou. Rápido. Acabou minha água. E aí 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 Eu tava pra ver a nave e informa Ah subindo em direção a ela O cível é botar no final O resto dessa dungeon Um ou outro Agora que peguei a água, vamos lá. Ok. Eles vieram por cima. Ah, quer saber? Eu tenho um monte de flash. Não é melhor o automático não. Legal. Estou apurando para morceguinhos. Veja como eu estou pronto para a batalha final. Pronto. O que mais? Pode vir. Estou vindo. Eu simplesmente errei o ataque. Estou full life. Ou seja, no final eu saí ganhando. Ah, é. Fala da grande. Equipar ela. Agora sim. Ah, mais nada. Ok. Mais esses lagartos. Boa hit. Figa. Calma. No caso são os lagartos mais fortes. Pronto. É. Eu não queria ter pego todas as coleções. Tá. Põe a porta. A gente quer que aqui era a porta que eu tenho que ir. A mão não era. Precarga. Ah, tá. Eu estava andando já. Achei que era uma minica de cine. É. Foi uma minica de cine. Deu andando para frente. Começando alguma música. Ah, legal. O pior que de ser um escudo é combate contra eles promete ser bem mais chato. Pronto. Se eles ficarem girando a espada assim vai adiantar. Pronto. Ah, lá. Eu mato 3 hits. Eu vou ficar com ele. Eu posso apanhar? Posso. Mas. Eu mato 3 hits. Então. É. Acertei. Ah, nossa. Por que não? Ah, liberou o bolo do meio. Que é a chave do boss. É. Que abre do outro lado. Não. Não tem mapa. Não tem busca. Mas. Temos a chave do boss. Ah, então vamos lá. Tendo mais e mais. Ok. Enquanto nada. Uma escadaria. Um gato pulando na minha mesa. Então. Um. 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 Dois. Um. Dois. É. Espero que esse cara é meio enjoado. Ele dá muito tanto também. Ele dá o que? Quatro corações? Há quatro corações. Agora não tem como recuperar a vida. É. A gente vence a base da paciência. Só que o lag acabou não sendo resolvido. Infelizmente. Já atacou mais duas vezes. Só que agora que eu comecei a gravação. Eu não quero jogar tudo fora. Então. Vamos até o final. Pronto. Isso aí. Bem cedo. Agora a gente atingiu o outro Tá, hit Qualquer espada também tem um alcance maior, isso me ajuda Eu bato de mais longe, eu tô mais seguro Bate Hit Eu estou de mais longe, eu bato com uma segurança maior, eu avanço Bate quase milim Pronto Um, dois Aí, recua Já esquecido Então, abriga a porta Aí, esse aí foi triste Realmente parece que a musiquinha tá aumentando É o fim, vamos lá Será que é só eu pular no meio Deixa eu ver o que que vem aqui Tá Ok Coloquei as flechas Do lado E é Recuprei 100% Tá, então só tem essa porta aparentemente Passou O porta do boss ainda não chegou nele Vê o quão longe ele tá Você tá muito alto Você tá muito alto Será que eu subi toda a escada superfeita de sobrecarga ainda Não parece que tem muito, mas tem que subir E aí Tudo o caso Legenda Adriana Zanotto As partes da Triforce estão em ressonância Então, combinando de novo As duas partes da Triforce que eu ainda não capturei naquele dia, anos atrás Eu esperava que estivessem escondidas com vocês dois E agora, finalmente, as partes da Triforce juntarão aqui Elas vão ter mais para você Eu orando que devolvas para mim Garanto! Não posso ajudar a zona das trevas Não me deixe chegar perto Muito bom, garanto! Grande Rei do Mauro, Cranodorf Estamos bem Estamos muito bem Vai ficar meio lagadinho mesmo, adulto Já não entendi como desviar da lei Ué, eu não consigo agrair nele É, porque eu estou sem a nave Odeio isso Eu acho que está lagado ainda Vai ficar cada vez mais rápido Nossa, quantos itens será que eu vou ter que dar? Será que todos os ataques dentro Somente tirar um com a reação de vida É para ficar atirando um dobro Ou seja, quando eu ficar com metade da vida Quer dizer que é para eu ter morrido Se eu não tivesse pegado o último upgrade Tá, vamos lá Tá, atirou a esfera Legal, eu falei na primeira Eu disse que está meio lagado para me atrapalhar Vou fazer uma coisinha Prontinho É, não adiantou nada, mas tudo bem Eu me viro Calma É porque essa espada aqui é maior Aí, agora acertei Vai cair? Não Eu nem chego perto Ah, concentra Aí estava mais rápida A batalha final Uma partida de vôlei Tá bom, é ping pong Vamos lá De novo Ah Nossa, quase que eu erro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Aí, voam dois hits Então Quase Quase E aí E aí Legal, o alarme da água ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você espera para a batalha final de Zelda Uma partida de ping pong Eu não estou contando para a cara Eu levei o que? Umas três, quatro boladas já E essa foi a quarta negra Então Vou dizer que tem partes técnicas Ainda bem mais rápida Aí Eu timei totalmente errado Eu tenho que fazer alguma coisa além disso, cara Porque na moral Se bem que ele está jogando cada vez mais rápido Eu acho que é realmente só isso que eu tenho que fazer Ah, talvez tracar uma flecha de luz nele Eu vou fazer isso É, flecha de luz Ah, ele se protege Então Nossa Tava rápido Ah, vamos lá Ah, tá Porque eu acabei mais rápido Então Realmente Resume a isso Ou é a Para eu ter atingado Questões de luz Todo esse tempo Vou atingar outra Tá Pronto É, eu disse É, para ter atingado Questões de luz Toda você tem Tinho Agora sim Tola a rede Amou Uma Boa 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 Então pronto Ou seja A partida de Pink Pong acabou Pronto Pior que eu apanhei muito ainda Pelo menos eu tenho três espadas Não Vai errar logo Eu vou aceitar isso como não Rápido Prontinho Avança Toma Toma Hit Dois Três Quatro Agora recua Será que tem chão aqui? Eu acho que não Ah, vamos lá A gente é a partida de Pink Pong Eu fico em silêncio Só para concentrar também Pronto Rápido Aí Corre Linho Oh, droga De tempo Dois Três Ok Boa A capa dele já foi Sanificada Peraí, é para eu rebater isso? Calma Eu acho que era Ah, atendi Era com golpe giratório Para eu carregar de novo E vai Calma Ah 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 Um grande rei do mal Eu vou ter voltado por esse garoto Ah 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 Obrigado. 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 Garoto, ouça-me. Esta torre vai se desmoronar logo. Com seu último suspiro, Ghanodorf está tentando esmagar nas ruínas da torre. Rápido. Nós temos que escapar. E aí, me siga Tá, vamos lá Não, é só isso mesmo? Não vai ter outra forma? Olha, eu tô seguindo perfeitamente ela Eu tô seguindo tão bem que eu tô começando a ultrapassar ela Nesse caso, eu que tô meio adianteiro Vamos lá Tá, três minutos pra sair da torre Vai começando a ter muita coisa na minha frente Pra impedir isso Então, aí E aí Falar? Cuidado com os escoços Nossa O problema é que eu tô jogando gravando que vai ficar lagando Se eu não estivesse gravando, eu acho que eu estaria me divertindo bem mais Vamos lá Será que a gente subiu? Ah é, a gente realmente subiu tanto Um monte de lança de escada, agora a gente tá indo por fora Vamos lá, próximo Eu acho que isso aqui ainda vai ser longo Vai ser muito longo ainda Um monte de pedra pegando fogo Agora vou ali pegar o outro caminho por aqui Eu acho que isso aí paga o tempo Se não parasse, seria mais rápido de simplesmente pular da torre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos descer já Tô vivo Pra frente Essa Agora que finalmente foi dar carga no Eu acho que eu pague alguma credicemia importante É sério que só foi esse movimento? Opa O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ah tá Vamos a Hit Vamos Vamos a Hit Mais um Mais um Pronto Já tá livre É claro que não tem outra atrás Toma Pera aí Pronto A parte da sobrecarga foi A parte do lag A sobrecarga já voltou Eu não vou conseguir jogar sem ela Ai Pronto Obrigado garoto Vamos nos apressar Beleza É só tu criações Sinceramente não vale a pena Muita vida Ah vamos lá Continua avançando Nossa Nossa a gente tá tão longe assim ainda Vamos lá Vamos pegar ela Vamos pegar ela É vai ficar com a sobrecarga direto Ah Continua o avanço Tomar que alguma credicina importante isso pare Então Então Como é que dá essa volta? A próxima Próximo Tá Continua o avanço E Vai ficar preocupado Comigo Só avança Ah Eu vou parar de gravar a hist Então O problema não é o hist O meu problema é que ela para A gente deve estar quase no fim Já tá demorando muito isso Ah Vai começar a ter essas coisas Pronto Eu não sei porque ela não é pro cor Mas Ok Não vou perder meu tempo tentando matar essas coisas Na verdade eu poderia Porque elas morrem bem fácil Ah Vamos lá Ai Pode ficar preocupado Eu vou avançando Tá perdendo o seu tempo Ficando preocupado comigo Ah Chegamos na 2 Eu acho que é a última Mãe E aí E aí Acabou Finalmente acabou E aí 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 Eu vou equipar o martelo e bora. Esse combate é muito escuro, está muito ruim de ver. É bomba. Mega Flash 2. Agora a bomba. Eu errei a bomba, agora a outra. Vai! Ae! Peguei a chegar a 30. A bomba. Ok! Cai mais explosão ainda. Opa! Ele deu um outro foco pra mim. Será que eu peguei a bomba de novo? Estava lá... Embaixo. Será que é isso então? Pior que eu vou ficar sem mana agora. Ah, tomou 2 hits. Eu acho. Pior que se não foi isso, já era. E aí. Joga a bomba. Calma. Agora acerta. Nem sentiu. Me acertou. Ai, me acertou. Ai! Eu bati na parede? Eu bati na parede de fogo. E aí, agora eu não sei mesmo o que fazer. Opa! Mas tá, adianta usar as flechas de 2. Ai, eu tô ficando sem mana usando as flechas de 2. Um pouquinho de água. Ah, eu realmente deveria ter vindo com a poção de mana. Batalha final. Agora tá sendo a flecha normal. É, a flecha normal não dá dano bastante. Vira. Ah tá, é só tirar a flecha no rabo. A flecha 2 ela tá facilitando o caso. Calma. Calma. Já que a bomba distrai? É assim não, né? Eu já vi eu partindo a parede de novo. Ameaça o golpe. Eu disse pra ameaçar. Rápido. Rei. Rei 2. Calma. 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 Eu estou me ajudando Tem alguma outra coisa que eu possa usar? Já pensou a nós? Nossa, o melhor que adiantou a nós Não, mais ou menos Calma, agora Dois pulos Quatro Dois pulos Nossa, abriu a cidade que ele gira Ah, não vai ser a nossa Pronto Deixa eu desequipar a luz e deixar normal Agora, se eu ficar sem flash, o que eu vou fazer? Vou ter que pegar o martelo Não é nem se eu ficar... Opa Nossa Colocou o ataque, ainda não Fecha Ah Calma Coloca o ataque Vai girando Beleza Pronto A espada mestre está aqui, rápido Meu Deus do céu Vai correr Está muito mais claro, ou seja, está muito melhor Pronto Estou devidamente equipado agora Ah, vamos com a espada mestre? Ah, vamos lá Ah, eu posso voltar lá? Lá estava claro, estava bom Olha uma hit no rabo Quer saber? Eu vou usar a espada gorgon Espada gorgon é muito mais forte que a espada mestre E ela foi feita por um ferreiro lendário Calma Calma O problema é que agora ele está mais rápido Agora ele está mais rápido, está mais difícil Acertar o rabo Não adianta Ele está sendo rápido Tem que ter que continuar na escada do Arctfresh, provavelmente Apaga Agora que esse foco é mais rápido que ele está passando o suficiente para me atrapalhar Ele não para de me acompanhar Deixa eu jogar para o outro lado Olha, nesse lado aqui não adianta É, realmente não adianta Primeira fada Eu ainda não entendi agora essa etapa da luta Ah... Ele está correndo? Ah, ele está só andando mais rápido Vamos! Deixa um pilar Ah tá Você vê que a luta é complicada quando ele dá fadas para mim Tá... Aqui Aqui Eu estou corretando fadas no meio da batalha final E elas vão ser úteis Eu espero Pronto, corretei duas Agora recua Quase A lente da verdade para revelar a verdade do ponto fraco dele Bomba Você já gosta de usar bomba É, eu não tenho um bando parente da verdade Opa Olha o tanto de mana Olha a deslaga dele Ah, valeu a pena Pego o último Beleza Agora você vai ver o que é bom Dá até desequipado, gente Só para garantir A luta Pra ele Pese de duas Boa espada Boa hit Calma Busca de duas Boa Boa hit Boa Vem na calma, vou economizar a mana, vamo, então, 2, 4 sem mana, não batendo, problema que é um hit só que eu to dando, vou dar um hit, seja um hit forte, só que não foi, mas eu to progredindo, eu acho, ah, recua, olha, a mana ta acabando, ah, o corte foi longo demais, calma, ae, mais dois espagos, mais um espago, ah, acho que não vai ser suficiente, ah, vamos ver o cenário, ver se tem mais pedras, espero que eu to ficando sem frecha também, vamos correr um pouquinho, examinar aqui, dando barreira, tem uma porta na barreira, e aí, mas bom que soltou mana, arrisca, não acredito que eu devia ser assim, eu acho que eu peguei tudo, ah, corre, corre, recua, ah, três últimas prestas, boa, vamos mudar nessas três, e aí, ele ta reunindo, eu acredito que eu to realmente fazendo dano assim, atenção, eu to fazendo tudo isso à toa, calma, última flecha, calm e paranlada relaxe, calma, relaxe com violência pau faz por baixo sa perna relaxe, calma, passo por baixo sa perna Ah, balança muito Toma Não é que a estratégia de passar por baixo na perna tá funcionando? Eu é que eu dou um pulinho pra passar por baixo Ao invés de rolar Vamos Ah, droga Apanhei Vamos lá, já tem mais fadas Olha o ganho, é só eu não perder Fica muito afastado Ah, isso foi muito rápido Alança Vou ter que avançar sim Ah, pior que parece que quando eu não tô com o cara negra eu não consigo avançar Não tô mais conseguindo fazer a estratégia Acabaram minhas flechas O que eu posso fazer agora, que mais interessante eu tenho Ah, que dê É que eu saio voando ainda, mas eu não tô mais dando Porque isso me deu um tempinho pra pensar Só com o alvo Por baixo da perna dele Ou não, né E outras vezes eu só tava passando do lado Vou hit Vou hit Eu vou hit forte Ah Nossa Calma Agora O direito foi mais devagar do que eu esperava Ah, daqui a pouco minha barreira termina Enquanto a barreira terminar vai ser complicado Ah, realmente Será que O que mais eu posso tentar usar Vou usar as nozes Martego não vai adiantar Vai ser as nozes agora Ah Agora Tem que ter um pulo ou golpe Agora Não foi pro lado Calma Nossa Ah, o pulo foi pra frente Eu não tô conseguindo acertar o pulo agora Equipar a espada Já foi na cutucada Acho que funcionou Agora Vou abrir mais uma fada Assim Ah Aí, ele errou Venha Mas Não deu pra avançar Matou Não consegue o golpe dele Assim Ai, ele me matou de novo As espadas estão acabando Agora eu não entendi direito se eu estou fazendo certo, se eu vou fazer outra coisa. Ah, me dá alguma coisa, aí até erra. Tem mais pilares, só que os pilares tem que dar flecha para fazer algo. É, ele me deu flecha. Ah, vamos lá, aqui para as flechas. Ah, eu estou fazendo uma espada mais forte. Eu vou equipar a espada mestra. Ah, já pensou realmente que tem que ser ela, ponto. Tem um fogo atrás. Calma. Ih, eu já estou sem mana. Esse. Ah, eu estou vendo mais um pilar, logo à frente. Olha lá, dá mana aí. Agora eu faço flecha. Ah, preciso de flecha, preciso de mana agora. Calma. Ah. É o fogo. Ah, esse pilares não quebra. Ah, vamos para esse aqui então. Esse aqui não vai quebrar. Eu não falo nada. Ah, o pulo não foi longo bastante. Ah, vamos voltar à estratégia das nozes então. Eu acho que tem um ponto dessa bomba aqui, vai. Faz algo. É... Nada. Ah, vamos lá, as estratégias as nozes. A pessoa simplesmente defender o ataque dele. É difícil, mas... Eu defendo o ataque dele. Não todos. Não acredito, só faltava um beat. Estou usando o meu poder para conter o rei do mal. Use a espada. E desfiga o golpe final. Pronto. Pronto. Será que todo esse tempo é só eu ter usado a espada métrica ao invés da espada... Gorgon? Quem sabe? Quem sabe? O que o que é? O que é? O que é? O que é? Antigos criadores de Hyrule Agora, abra a porta selada e manda a encarnação maligna da escuridão para o vazio Ei, maligno! Você! Maldito! Zelda! Vocês! Hábios! Maldito! Caroto! Bom dia! Quando esse lacre for quebrado Eu exterminarei Meus descendentes NÃO LOGO A TRAI FORCE DO PODER Esteja comigo! Obrigado garoto, graças a você Ganondorf foi selado no reino do mal. Assim, a paz voltará a reinar neste mundo, por enquanto. Toda a tragédia que assolou Haruhu foi culpa minha. Eu era tão jovem, não podia compreender as consequências de tentar contrapalhar o reino sagrado. Coloquei você nisso. Também, agora é hora de reparar meus erros. Você deve pôr a espada mestra para descansar e fechar o portal do tempo. Porém, fazendo isso, o elo entre os tempos será fechado. Pronto. Dime a alcarina. Como uma sábia, posso com ela retornar ao seu tempo original. Então, a paz retornar a Haruhu. Agora vai garoto, recupere seu tempo perdido. Sua casa é onde você deveria estar. É o lugar onde deveria ficar. Obrigado. Obrigado, garoto. Adeus. E é isso. Foi complicado essa batalha final aí, porque eu não entendi direito o que eu tinha que fazer. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se você gostou, assiste no meu canal. Os canais importantes e ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar os outros vídeos. Isso incluindo a próxima série do canal, que vai substituir a de Zelda. Será de Pokémon Red. Prometo ser bem mais curto. Bem mais curto mesmo. E é isso. Primeira vez que eu usava um jogo da franquia Zelda. Foi muito bom ter vocês acompanhando toda essa série. Foram dando bastante dicas para tentar ajudar mesmo. Mas, no geral, eu sempre estava gravando com um pouco mais de antecedência. E, normalmente, aquela dica eu já passava por ela. Ou nem aplicava. Às vezes eu só esquecia também. Bom. Estou tirando aí todos os créditos. Os vários locais. Infelizmente, largou muito na batalha final. Espero que isso não tenha afetado a qualidade do vídeo. É aquele tipo de coisa que eu resolvi durante a edição. E, é isso né. Lembrando que essa série não foi um detonato. Seguramente, em algumas séries que eu não detonei, eu ainda penso em refazeiras. Só que detonando. Porém, eu só vou fazer isso quando tiver um PC novo e começar a gravar com mais qualidade. De qualquer forma, de qualquer forma. Acredito que eu não tenha mais nada a dizer. Então, fiquem com o resto dos créditos. E é isso. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí